Meu nome é Fábio Menezes, eu tenho 22 anos, eu sou estudante e sou músico de orquestra e professor. E vivo dessa área há 3 anos. Sou violinista, eu toco violino há 8 anos. Primeiro eu me interessei com músicas de filme, porque eu sou muito vibrado em filmes, principalmente filmes de herói, essas coisas. E aí houve aquele fundo de orquestra e tudo, e eu fico, nossa, como é que faz isso? Aí a minha mãe procurou um amigo dela, que tocava violino também, tocou em várias orquestras, e me incentivou. Eu tinha 12 anos na época. E aí ele mesmo me incentivou a estudar no conservatório. E lá mesmo eu já comecei a tocar numa orquestra acadêmica de lá. E aí eu ingressei na orquestra jovem. Porque quando eu ingressei na orquestra jovem, eu ainda estudava no conservatório. Então eu comecei a fazer a outra parte das aulas particulares depois que eu passei. Porque aí eu consegui pagar os meus estudos, pagar equipamento de violino, estojo, essas coisas. Então parte de tudo isso vem devido do conservatório, do apoio deles e tudo. O que eu ganho da orquestra e dos outros trabalhos que eu tenho, ajuda nas duas partes. Tanto na parte de renda, quanto na parte de estudo, material, de profissionalização. Para você ter uma ideia, o meu violino custou mais de 5 mil reais. Então eu terminei de pagar ele com o esforço da bolsa. Socar num bairro simples, primeiro que é gratificante, porque eu imagino a minha situação na situação das crianças, das pessoas. Mas mostrar que a gente pode conseguir qualquer coisa, independente da nossa situação, é uma experiência grande. Então eu me sinto grato por isso. Essa música que eu vou tocar, ela é o começo de uma ópera. Uma ópera é uma espécie de uma peça de teatro com música. Essa ópera tem o nome de Carmen, que é o nome de uma pessoa. Tem alguém que tem o nome de Carmen aqui? Tem alguma Carmen? Quem conhece uma Carmen? Levanta a mão. Um monte de gente conhece uma Carmen. Então, tinha uma moça chamada Carmen nessa história e a ópera tem o nome dela. E essa música é a música que começa essa história. Que nem a gente está começando o concerto para vocês. É uma música boa para começar. Por isso que a gente escolheu. Esse projeto, Orquestra no Bairro, que é o que a gente está fazendo hoje, foi iniciado no ano passado. É um projeto mais recente. Tem a ver com o apoio que a orquestra vem recebendo mais recente. A gente está muito contente. Estamos podendo olhar mais para frente. Então, é um projeto que tem agora um ano e meio. A orquestra existe há 15. E a gente vai inaugurar agora em outubro, novidade, uma outra atividade que é trazer as crianças de várias escolas da cidade para assistir o nosso ensaio no teatro, no Adamastor. É como se a gente estivesse recebendo as crianças na nossa casa. Aqui a gente está como convidado na casa delas. Depois elas vêm na nossa casa. Por quê? Porque toda a programação da orquestra no Adamastor é gratuita. Então, quando a criança vai até lá, ela acaba conhecendo o espaço e ela pode perceber que ela pode frequentar as atividades que a gente oferece lá regularmente. Porque, às vezes, a criança de um bairro afastado não vai, não porque ela não queira. E não é nem porque ela não tenha como chegar até o espaço. Mas ela acha que aquele espaço é um lugar que ela não vai ser bem recebida. É um espaço estranho para ela. Então, a nossa intenção é que ela se sinta acolhida. Então, a gente vem até aqui e eles vão até lá. Então, ela chama Abertura. É a Abertura da Ópera Carmen. Com vocês, Carmen, com a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Abertura da Ópera Carmen. Meu marido é músico e a música está desde sempre. A gente ministra a vida dele desde a barriga. E ele tomou gosto por tocar bateria. Isso foi dele. Não foi nada que você precisa fazer, precisa tocar algum instrumento. Ele é muito bom de ouvido. Não só bateria, mas violão também. E aí, esse ano, nós aperfeiçoamos esse gosto dele. E colocamos ele para tocar. Quanto a um concerto gratuito na escola, é fundamental para as crianças, né? Elas têm acesso a essa prazerosa apresentação. E muitas delas acabam tomando gosto por isso, se tornando grandes músicas. A gente já passou por muitas vezes, pela situação de que a pessoa que veio tocar com a gente, falou, olha, eu comecei a querer me dedicar à música a partir de uma apresentação da orquestra. E já aconteceu muitas vezes. Tem músicos que vieram nos procurar e falaram, olha, um concerto eu nunca vou me esquecer. Foi no dia tal, vocês foram tocar em tal lugar. E esse dia eu falei, eu vou atrás disso. Isso aconteceu comigo. Muitos anos atrás, eu fui ao conservatório de Tatuim, com a minha escola. Eu tinha oito anos de idade, eu falei, é isso que eu quero. Então isso funciona. A gente vai passando essa chama desse amor pela música para a próxima pessoa. Cada um vai passando para o outro. Até o fim dos tempos. Muitos anos atrás, eu fui ao conservatório de Tatuim, com a minha escola. Muitos anos atrás, eu fui ao conservatório de Tatuim, com a minha escola.